Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo nós vamos comentar sobre testosterona versus sildenafila e tadalafila, que são medicamentos para ereção, vasodilatadores, né? Qual é o melhor para a rigidez peniana, para você na hora funcionar bem? Qual é o que tem mais potência? Qual é o que resolve mais a parada na hora H, né? Então a gente vai comentar sobre isso porque eu vejo ainda muitos pacientes que ficam naquela coisa, ah, mas minha testosterona está 800 e eu estou falhando e a testosterona do outro está baixa e está funcionando. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma didática para que vocês realmente saibam cada vez melhor sobre o nosso canal é sobre performance masculina, então a gente fala sobre reposição hormonal, disfunção erétil, doença de hiperonias, cirurgias de prótese peniana, que a gente faz bastante, estética genital masculina. Então vamos lá, antes de começar, deixa o like, isso ajuda ao canal, faz com que mais pessoas vejam essas informações importantes, né? Com base científica, é, encaminha, compartilha, deixa os comentários, a gente está montando um podcast, já está gravando os episódios, então a gente está pegando alguns comentários para detalhar no podcast, podcast a gente vai ter uma hora de debate comigo, com a minha equipe, é com convidados também, então é muito bacana, é no canal do Instituto Cavalcante, que é da minha clínica, e do Instituto que a gente montou, de performance, e também no podcast, no Spotify, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolações, testosterona versus sidenafila e tadalapila, quem ganha, né? Então primeiro, antes de saber disso, vocês têm que saber que a testosterona, ela participa de uma forma fundamental para a ereção. primeiro, no desenvolvimento do pênis, né? A de hidrotestosterona, então todo o desenvolvimento do pênis depende da testosterona. Se você, por exemplo, não tem os receptores para a de hidrotestosterona, para a testosterona, não desenvolve nada, vira uma vulva, então a testosterona é fundamental, né? Mas vamos, vamos mais pra frente, vamos pro homem normal, que já desenvolveu, que tá tudo bem. É... Pessoal, só 20%, mais ou menos, mais ou menos, 20 a 30% dos homens que tem disfunção erétil, que tem problema com ereção, tem a testosterona baixa, né? Então, daí a gente já tira que testosterona, ela é importante para a ereção, mas não é fundamental. Então, pacientes que, por exemplo, eu já vi aqui no Instituto, pacientes chegar com 5 mil de testosterona, 10 mil, 15 mil, acreditem, 15 mil de testosterona. E ele não era o super-homem. Por acaso, ainda estava falhando, ainda estava perdendo ereção, estava com disfunção erétil. Então, a gente vê que o nível suprafisiológico muito alto, não quer dizer que você vai ser superpotente, tá bom? A gente tem que ter o nível ótimo para ter essa potência. Por quê? A testosterona, ela faz, ela cria todo o meio ali no pênis, ela faz parte também, ela ajuda a via do óxido nítrico a funcionar bem, ela ajuda o trofismo da musculatura lisa, cavernosa. Então, ela cria ali todo aquele ambiente para você funcionar bem, tá? Mas tem uma dose ótima, tem um nível ótimo para cada um. Agora, mesmo no nível ótimo, e também a testosterona, ela atua principalmente na libido, no desejo sexual. Então, a nível central, vontade. Então, ela faz com que você tenha mais vontade. Então, o estímulo disparo que o nervo vai dar lá é maior. Ela criou ali todo o mecanismo no pênis para poder funcionar legal, né? Mas ela, se for colocar na balança entre ela e uma medicação vasodilatadora, se teu problema é rigidez, a medicação vasodilatadora vai ter um papel melhor, tá? Por quê? Porque ela mantém ali o... ela inibe, né? A 5-fosfodesterase, então faz com que tenha mais GMP cíclico, faz com que tenha mais óxido nítrico, faz com que a musculatura ali continue relaxada e isso promove ereção mais rígida. Então, se o problema é ereção, rigidez, a sildenafila e a tadalafila são melhores, tá? Por conta disso, porque a disfunção erétil de origem vasculogênica, ela é mais frequente do que a disfunção erétil de origem hormonal, tá? E para as causas de disfunção erétil, a gente tem vídeos sobre isso. Podem ser hormonais, vasculares, neurogênicas, o nervo tá com problema, algum procedimento, iatrogênicas, medicamentos, drogas, doença de hiperonif, fibroses, geométrica, psicológicas. Então, assim, ó, se a disfunção for de causa psicológica, ansiedade na hora de ter a relação, a testosterona não vai melhorar muito. Aí é melhor a sildenafila e a tadalafila. Se for por conta de deterioração do tecido cavernoso, os vazinhos ali não estão muito bons, é melhor a sildenafila e a tadalafila. Então, a única coisa que a testosterona é realmente mais superior é quando o hormônio estiver mais baixo, quando o hormônio estiver abaixo de 350. Esse 350 é um número, né? Às vezes, o paciente que tem ali abaixo, 400, principalmente quando avalia-se a testosterona livre, quando você coloca no nível ótimo, a ereção fica melhor. Principalmente a ereção noturna, aquela ereção que você acorda com mais ereção, né? Mas para a relação mesmo, para a hora H, se for colocar na balança, a sildenafila e a tadalafila têm um efeito melhor, tá bom? Então, esse é um vídeo curto, é uma dúvida frequente que os pacientes ficam vindo aqui no instituto e sempre com essa questão. é, nossa, doutor, mas a minha testosterona está a 700 e eu tô perdendo a ereção. Simplesmente porque essa não é a única causa. E vocês têm que colocar na cabeça, se for para 1.400, ah, vamos aumentar a testosterona, vamos dizer que vamos aumentar a testosterona. Vai para 1.400, vai resolver o problema? Muitas vezes não. Quanto maior for a sua testosterona, menos resposta você vai ter a um aumento desse hormônio. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma função erétil nota 7. A gente tá colocando nota de 7 a 10 aqui. Se você tem uma testosterona ali de 800, uma livre ali de 14, 15, né? Quer dizer, tá num nível legal, tudo bom. Se você for aumentar a testosterona, possivelmente não vai afetar tanto a tua qualidade de ereção, a tua rigidez peniana. Agora, se você tem uma testosterona com a mesma rigidez nota 7 em 10 e você tem 300 de testosterona, 350 de testosterona, 250 de testosterona, esse aumento, né? Esse aumento da testosterona para níveis ótimos ali, 700, 750, vai te dar um benefício importante, né? Tirando fatores psicogênicos, tá? Então, quanto menor a tua testosterona, mais benefício você vai ter com o hormônio. Quanto maior a tua testosterona, você mesmo escalando para doses suprafisiológicas de 1.000, 2.000, 3.000, não vai melhorar tanto aí a potência, tá bom? Então, esse é um vídeo só explicativo, alguma dúvida frequente que os pacientes têm. Espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos mais profundos e a gente aprofundar mais em detalhes, se inscreve aqui no canal, no canal do Instituto, se inscreve também no podcast, a gente tem um podcast agora dedicado só a isso, onde a gente vai ter programas de até uma hora, duas horas a fundo sobre performance masculina. Então, conto com vocês e até os próximos vídeos.